Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. e Srs. Deputados, Vivemos tempos muito conturbados desde que fomos atingidos por esta pandemia que mudou as nossas rotinas e os nossos dias. Para o PSD, este é o momento de estarmos focados em resolver os problemas e não em criticar quem tem a missão de gerir o país. Contudo, esta situação não nos inibe neste quadro de emergência nacional de dar o nosso contributo e de alertar e de propor. Sr. Ministro, no âmbito das medidas de prevenção no combate ao novo coronavírus, o Governo terminou a suspensão das atividades letivas presenciais a partir do dia 16 de março passado, substituídas por uma interação entre docentes e estudantes. Veio agora anunciar que as atividades presenciais poderão iniciar a partir do próximo 4 de maio. Relativamente a este anúncio, temos verificado a contestação e resistência por parte de algumas instituições de ensino superior. Umas alegam que os seus docentes já adaptaram as unidades curriculares a esta nova metodologia, outras alegam que houve docentes que compraram do próprio bolso material para poderem fazer essa interação com os estudantes, outros alegam que há docentes que são deslocados que ficam em hotéis e hoje muitos hotéis estão fechados. Também temos o problema apontado por algumas instituições que dizem que realmente o segundo semestre falta pouco mais de um mês para terminar a parte sem os exames. Este retomar, para além então da atuação dos planos de contingência que estão a ser elaborados neste momento, levanta outras questões. Sr. Ministro, de que forma e com que garantias vai ser feito então este retorno e em que condições? Os meios de segurança e higiene vão estar disponibilizados? Pode-nos assegurar que não vai faltar este material de segurança necessário, luvas, máscaras, gel desinfetante? Vai o Governo ajudar financeiramente as instituições de ensino superior que com a aquisição deste material vão agravar os seus orçamentos? Já tem conhecimento de saber quantas instituições de ensino superior vão realmente abrir nesta data? E por fim, estão a ponderar e implementar um sistema híbrido para o próximo ano letivo, aulas presenciais e não presenciais, porque está previsto que possa haver uma segunda vaga do Covid no próximo inverno? Outro ponto que nos preocupa é que para garantir esta interação por via digital com todos os estudantes, em particular com os grupos economicamente mais vulneráveis, seria necessário e desejável que que se pudesse garantir que as operadoras garantissem que o tráfego resultante de interação com as instituições de ensino superior não implicasse custos para os estudantes. Senhor Ministro, há muitos alunos, principalmente aqueles deslocados, que o acesso que têm à internet é do plafon que têm no telemóvel, como vocês sabem, é relativamente, é um plafon relativamente pequeno. Outra questão que seria necessário e desejável é que se implementasse um programa de aquisição de dispositivos móveis, PCs, portáteis, tábuas, para apoiar esses alunos. Já colocamos, o PSD já colocou uma questão prescrito no dia 31 de março. Mas como ainda não obtivemos resposta, vou aqui voltar a colocar as mesmas questões. Tem conhecimento atualizado e detalhado para quantificar e identificar o número de alunos que, por falta de equipamento ou acesso à rede, não conseguem acompanhar devidamente as aulas a distância. Está o governo disponível para criar e implementar um programa de apoio à aquisição de dispositivos móveis para estudantes carenciados do ensino superior? Se sim, quando e em que modo será lançado esse programa? Por fim, outra questão que nos preocupa é o acesso ao ensino superior, que foi agora anunciado e que está a merecer, igualmente, contestação. Recebemos diariamente mensagens, cartas de estudantes, dos seus pais, dos seus familiares, que são esclarecedoras das suas inquietações e desagrados. Senhor Ministro, qual foi o papel e posição do seu Ministério na definição destes critérios de acesso ao ensino superior? Considera que este modelo respeita aos critérios de equidade, justiça e transparência? Senhor Ministro, tem acompanhado de perto todo este processo? Muito obrigada.